Música Faz aí uma mudança na formação inicial, Roligol vai começar, Roligol, bola rolando, começam as emoções de Sorocaba e Joinville O adversário, Leandro Lino pega, toca e toca na ponta pro Lucas, devolveu no Leandro Lino, bateu pro gol e ela passa à esquerda do goleiro, William Fernando, que isso meu garoto, que balaço, carimba, trave do Francois e vai pra fora Também na equipe do Sorocaba, olha a pisada com o estilo do Lucas Gomes, que bolaça de Edinho, ela passa à direita do William Oito da noite, horário de Brasília Balaço pegou o Francois Arrumar trave Arrumar trave, obrigado Estela Olha o Fernando, disparou, tocou na cara do gol, pintou o primeiro Lá dentro GOOOOOOOL Do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Jeque Roligol Gol, numa bola incrível do Fernando Disparou pelo lado direito e o Rony livrinho, cara Olha o Fernando, passou, pintou e tocou pra ele, que artilheiro Bateu no cantinho do Francois, o Jeque abre o marcador Dá mais um passo rumo à decisão Rony gol, número 7 Mais uma vez, ó, tirou do goleirão e pimba Rony, assina, assina que o gol é seu Bala volta, vem pelo lado direito, tem a movimentação, segurou, balançou o corpo Dieguinho fez ali uma firula, Rodrigo Arrumar bateu pro gol Salva, travou o Willian Chegando pro Ernesto, transfere o jogo do lado direito Vai conduzindo, pressão, pisou, voltou na cara do gol, Pepita lá dentro Gol, gol do cachorrão Do Soracaba Pepita Que foguete O Willian sentiu o salvento Passando na orelha Pepita 88 foi levando Chamou pra tabela É gol futsal raiz, é gol futebol de salão A rolada do pivô A pancada do Pepita Assina, Pepita Assina que o gol é seu Gente, é um sistema de desafio Vamos ver o que o árbitro vai marcar Ele confirma o tiro livre Ele confirma a falta Tá aí ó, na imagem aproximada Autorizado Correu pra bola Rodrigo, perna direita Bateu pro gol lá dentro Gol Do cachorrão Do Soracaba É do Capita, é do Torpedo Rodrigo Artilheiro Chega ao vigésimo terceiro Gol na liga Explode a arena Soracaba Bateu bem demais Entre as canetas do Willian De novo lance Pra você Vários ângulos Rodrigo Número 14 Agora Soracaba 2 Vem vira e 1 Assina Assina Que o gol é seu Ó o João Silveira Perdeu Na cara do gol Pra fora O chute do João Silveira Aí o Dieguinho Aí se mandando Vai embora Aí levando Do jeito que dá Tá na cara do gol O Charuto Olha lá dentro Gomes Charuto Artilheiro é isso Bota na rede É o terceiro do Soracaba 3 pro Soracaba 1 Para o Joinville Charuto Tá de brincadeira Jogou pro gol Agora assina Vejo o toque mais atrás Quadra ofensiva Fernando Passou Vem de canhota Bateu pro gol Sobrou Que que é isso Golaço Do Henrique Gol Do Jeque Do Jeque Do Jeque Do Jeque Do Joinville Uma pintura Do Henrique Na camadinha É bola De quem sabe É bola De quem entende Cavadinha Matando François Diminui Diminui O Jeque Entra de novo No jogo O Joinville Marca o segundo Que isso Meu garoto Henrique Número 11 Dá caneta De ouro Pra ele Caneta de ouro Assina Que o gol É seu Aí o Éder Lima E agora É o bonde Do cachorrão Ernesto Bateu pro gol Desvio Do Éder Ela vai pra fora É isso Cooperou a posse Bola comprida Do William François Na sobra O Rony Bateu pra fora Cortou pra dentro Arrumou Chegou Ricardinho Charuto William defendeu Olha que bola Dominou Na cara do gol Ernesto Limpou o goleiro Nada William Puxa Pega o goleiro Do Jeque Lucas Lucas Gomes Lucas Gomes Lucas Gomes Foi levando Lucas Gomes Foi levando William Salva Ela volta Pro Lucas De novo Paredaço William Já libera De novo Na direita Pro Ricardinho Garoto Ricardinho Levou Cruzou Pegou William Que finta é essa Meu irmão Que isso Rafinha Puxa E agora É de novo O bondido Cachorrão Pegou Ricardinho Tocou na ponta Saiu o goleiro William É de volta Vem chute Pro gol Pegou o goleiro Largou Rafinha Lá dentro Gol O do Jeque Do Jeque Do Jeque Do Jeque Do Jeque Rafinha Pega a sobra Fuzila o gol Do Francois O goleiro Linha Do Guardiola Do Futsal Tem que aturar Agora o Jeque Empata o jogo O Coelhão Deixa tudo Igual Na Arena Sorocaba Rafinha Número 55 Pegou a sobra Pegou a sobra E jogou pro gol Agora 3x3 Assina Rafinha Esse não é o Rafinha Já já Agora sim Assina Rafinha Assina Que o gol é seu Olha eu tô aqui pra trás Rodrigo bateu Travado O William tenta Bater direto pro gol No meio do caminho Leandro Lino Pegou o Hermane Vem o Jeque Limpou Salvou O Pepita Pepita pegou Empurrou no fundo O quadro Agora tocou pra trás Pegou o Kevin Vai arriscar de longe Bateu pro gol Bateu pro gol Joivini Joivini Tá na decisão Tá na decisão Tá na decisão da Liga Nacional Coelhão 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 Tá de brincadeira 4 pro Joivini 3 pro Sorocaba Joivini Muito grande Eliminando o gigante Sorocaba Acabou Vitória do Jeque Vitória do Jeque É o Jeque É o Jeque É o Jeque É o Jeque Tá na decisão Vitória do Jeque Vitória do Jeque Why..." 1 5